Vem as bênçãos do altar, Deus te dorme despertar, manda-nos teu poder. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, manda-nos teu poder. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, Deus te dorme despertar, Deus te dorme despertar, Deus te dorme despertar, Deus te dorme despertar. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, manda-nos teu poder. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, Deus te dorme despertar, Deus te dorme despertar. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, Deus te dorme despertar. Vem as nossas vidas, paz, este mundo é final, Deus te dorme despertar.